Não saia da sintonia. 1580. Tá todo mundo ligado. Geração 2000. CYJ 505. Rádio Geração 2000. Ceresópolis, Rio de Janeiro. A Geração 2000 apresenta, para ouvir e meditar, com Beth Tricano. Em quatro edições diárias, sete da manhã, meio-dia, cinco da tarde e meia-noite. Para ouvir e meditar, com Beth Tricano. No metrô, leia o Salmo 86, de 8 a 10. Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Salmo 133, 1. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Todo mundo ligado. 1580, Rádio Geração 2000. Um show de rádio. Fique ligado, tem rei a nossa emuração. Amalha! Amalha! O que foi, filho? Vem pra casa! O programa Patrulha na Cidade com Cacho José vai começar! Patrulhando a Cidade. Pra quem tem fraco, por programa forte. Geração 2000. CYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. Mil quinhentos e oitenta. A mensagem de Carlos José. Não saia da sintonia. Mil quinhentos e oitenta. Tá todo mundo ligado. É, vamos em frente. Agora vamos atender o pedido aí da nossa amiga Lenir Mendes. Lenir Mendes do Bar de São Pedro. Ela que ligou, ela que participou oferecendo aí para o seu listão de A a Z. E também para todos os ouvintes, todos da rádio. Vamos lá, para Lúcia, Judite, Rosa, Débora, Lucas, André, Isabela, Jéssica, para Edna, para Maria da Penha. Bom dia, minha amiga! E logo após essa melodia, antes de encerrarmos aqui, é, logo após essa melodia, o sorteio da camisa. Davi chamou a Ziba, então lhe perguntou. Será que existe alguém de saúde, em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança, que a Xonatas prometi, e ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E se para me responder, exigir um homem, Senhor, me habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. A miséria é realidade, errar sem sonho, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba, fale mais-me deste homem, por favor me diga agora o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é, aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem, pra comigo se assentar, diga a Mefibosete, que o rei manda chamar. O daquilo que era seu, vou devolver, vou restituir, os sonhos que você perdeu. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se mexer como o rei, Você vai estar ao lado do rei, a miséria nunca mais haverá. Um adeus ao Lodebar, você vai dar, todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Se você está passando, por deserto ou provações, saiba que Deus não se esquece, acredite meu irmão. Alguém se lembrou de você, me disse onde tu estás, meu irmão se põe de pé, o que manda te chamar. Tudo aquilo que era seu, Deus vai devolver, vai restituir, os sonhos que você perdeu. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se mexer como o rei, Você vai estar ao lado do rei, a miséria nunca mais haverá. Um adeus ao Lodebar, você vai dar, todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. O rei manda te chamar O rei manda te chamar O rei manda te chamar mil quinhentos e oitenta Legenda por Sônia Ruberti